Salve, salve galera, está entrando no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos. Você está ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também ao World Wide Web. Só teclar no tv.com.br e clicar na aba TV ao vivo para nos assistir de qualquer lugar do mundo. E no programa de hoje a gente fala sobre os 30 anos de carreira da banda Produto Nacional. Você também fica por dentro do show O Bom e Velho que rola no Sesc Centro amanhã. E para fazer o som ao vivo dessa quarta-feira estão conosco os caras do Quarto Imaginário. Vamos de som? A vida vai e volta pro mesmo lugar Histórias a se repetir Como se o mundo fosse um mil sem parar de reprisar Você pode até pensar que fez algo que difere dos demais Mas é só mais um dos cantos a interpretar O mesmo papel sem nem notar Que está seguindo os mesmos passos Vai repetir o que você faz Vai ser seu filho sem nem notar O suco se repete e não tem pra onde correr Estamos condenados, só nos resta perceber Que a vida quer te ver no chão A implorar por redenção Condenados ao fracasso, só nos resta aceitar Que o nosso destino é ficar aqui deitados no chão Quem sabe como começou nem se vai terminar A única certeza é voltar pro mesmo lugar Repetir padrões, os erros cometidos As mesmas pessoas, todos nesse ciclo Ninguém pediu pra estar aqui Ninguém pede pra nascer Duas vidas se juntaram mesmo sem você querer Quando menos esperar já vai estar aqui no meio de nós Pra sofrer Ninguém pediu pra estar aqui Ninguém pede pra nascer Ninguém pediu pra estar aqui Ninguém pediu pra nascer Ninguém pediu pra estar aqui Ninguém pede pra nascer Vai repetir o que você faz Vai ser seu filho sem nem notar O ciclo se repete e não tem pra onde correr Estamos condenados, só nos resta a perceber Que a vida já estiver no chão A implorar por redenção Condenados ao fracasso, só nos resta a aceitar Que o nosso destino é ficar aqui deitados no chão Um espetáculo musical baseado em canções da época de ouro da música pop mundial Entre os anos de 1963 e 1974 A gente sabe mais agora na matéria da Pathy Salvadori Roda aí Mário Manga, músico do grupo oitentista Premeditando Breck Se une à expert em rock Ana Derid Ambos mostram suas performances em novos arranjos para Beatles, Stones, Led, Dylan E brasileiros como Mutantes e Secos e Molhados Nos palcos ou no Youtube, histórias divertidas sobre a boa música formam o projeto O Bom e Velho A gente se conheceu lá no interior de São Paulo, sem querer E depois a gente foi vendo que a gente tinha um monte de coisa que a gente gostava E comida também E daí a gente foi indo Eu primeiro fiz um show E eu convidei a Aninha para cantar E era uma coisa mais minha Era um repertório Coisas autorais minhas até E daí a gente resolveu depois fazer uma coisa só Rock and Roll tocando só o que a gente gostava do rock E que é uma coisa que a gente tinha o mesmo gosto Muito parecido Algumas diferenças, mas muito parecido Então, foi assim O vídeo são apresentações Como é que vocês fazem a curadaria do conteúdo? Qual é a música que vai surgir? Como é que é esse debate? A música surge mesmo A música, a gente não fica pensando muito em qual música Até muitas pessoas pedem músicas E eu falo, não, vamos com calma Porque a música surge A música surge, não sei explicar Mas é isso Não é uma coisa que nós escolhemos Ela é... Nós somos escolhidos por ela E daí a gente pergunta Você gosta daquela... Você conhece? Porque tem coisa que a Aninha trouxe Que eu não conhecia Então, aí eu falo, bacana Me mostra, legal Vamos embora, vamos fazer E daí a gente arranja para dois Porque geralmente são bandas Então, tem baixo, guitarra, bateria, teclado E nós somos dois aqui Então a gente adapta para isso Como é que tu vê essa relevância De resgatar e colocar essas músicas de novo na cena Não que elas tenham sido esquecidas Elas não estão Elas estão no nosso imaginário Mas aqui é um encontro de geração Então, como é que tu resgata E como é que tu vê a importância disso? Olha, resgatar é sempre o gostei Porque assim, você sempre é gostoso Porque você está tocando as coisas que você gosta Então, existe um prazer assim Tocar um repertório que você escolhe E que você curte Você se emociona com aquilo ali Isso que é bacana Porque vai além do que você está tocando uma coisa Porque você tem que tocar Não, você toca puro prazer Então é muito legal E a questão da nossa diferença aqui É demais porque ela conhece as coisas da minha época Nem sempre são as músicas mais conhecidas Eu acho até mais legal quando não são as mais conhecidas Porque a gente pode falar sobre elas Então a gente sempre localiza o nosso espectador nesse sentido Isso que é legal, essa empatia é legal Porque por não ser as mais conhecidas Às vezes, de vez em quando a gente fala Aquela lá, você conhece aquela lá Que não é o hit, não é a música Não é o lado do ar Veja como vem Veja bem, veja bem Veja como vem Vai, vai, vem Veja bem Como vai, vem Veja como vai Veja bem Veja bem Como vem Vai, vem Se ela vai também Cuidado, meu amigo Não vá se estrapar Não Queira dar Um passo mais largo Que as pernas Podem dar Não se muda com um beijo Uma frase ou um olhar Não vá se perder E o reggae da banda Produto Nacional Completa neste ano Três décadas de estrada E pra comemorar O pessoal vai fazer um show amanhã Lá no Opinião Relembrando os principais sucessos da carreira Pra falar mais sobre essa apresentação Nada melhor que um membro da banda O Paulo Dionísio Que tá aqui conosco Tudo bom, Paulo? Olá, tudo certo Gratidão, prazerzão Tá aqui no Radar mais uma vez Bem-vindo de novo, né? 30 anos de carreira Passou várias vezes por aqui, né? Com certeza E sempre foi muito bacana Que bacana E qual o teu balanço Assim, pra esses 30 anos De Produto Nacional? Ah Tem, tem Na verdade Existe um monte de prós e contras, né? Quando tu começa a falar Da cidade de Porto Alegre Tu vê que os espaços são poucos Aquela coisa toda, aquela reclamação toda Que todo artista tem Coisa e tal Mas, ao mesmo tempo A cidade conseguiu absorver produto Durante esse tempo Manteve produto durante esse tempo, né? Jogou produto pra um patamar De conhecimento público, assim Bacana Hoje a gente é bem conhecido Brasil afora Em função das pessoas aqui Nos darem essa importância, né? Claro Nos darem essa chance De poder cantar as nossas coisas Nossas ideias Né? E as pessoas passarem isso Eu Como a banda tem 30 anos Tem uma rapaziadinha Que começou aí nos shows agora Que diz Bah, a minha mãe era teu fã Meu tio era não sei quem Meu pai que me mostrou Que legal Então isso é muito legal É um balanço bom De fazer assim Tá passando de geração pra geração Já É, tá indo Que legal E as mudanças da banda? O que que rolou nesses 30 anos? Cara, originalmente A banda começou Com o Cala Zambuja O Lúdio Oliveira O Jorge Cidade Eu, Silvio Oliveira E o Edson Oliveira Que são três Oliveiras E nenhum é parente Grandes amigos E nesse meio tempo As necessidades pessoais As pessoas começam a ter Lá sei eu Filho Casamento Lá sei eu Situação social Uma necessidade básica De ter que ocupar o tempo Com outras coisas E a banda foi se modificando Sonoramente A banda conseguiu manter Aquela coisa lá do início Assim, né O lance do verbo forte De conseguir manter Um discurso político Social Cultural Claro Bem presente E a gente tem tentado Dar uma Dar uma repaginada nisso Sem perder essa essência Mas falar de outras coisas Também falar Mais dessas questões Das relações interpessoais Das coisas mais emocionais Mais sentimental Claro Por que não, né Por que não E Paulo O que vocês estão programando Para o show de amanhã Vão tocar só o sucesso da banda Vai ter música inédita Como é que está planejado Então A gente tem ensaiado bastante E a gente ainda está Tu vê hoje Tem que sair daqui Ainda tem ensaio Claro Mas a gente ainda está Naquela coisa de definir O que realmente É bom fazer Sabe Porque Nesse meio tempo A gente criou Bastante coisa Mas as coisas Que vieram para a rua São bem poucas Assim Perto daquilo Que a gente já conseguiu Criar, né Claro Então a gente vai tocar As coisas que as pessoas Conhecem bem Tipo Esperança Que é uma música Que para a gente Já é um hino Nação Que também é um hino Oprimidos e opressores Yuca-bazuca Coisa e tal E Tem uma música nova Chamada Ei, caramba Tu vê A música nova Eu não sei o nome da música Amor Ainda não virou hino Mas independente do nome A gente vai apresentar Algumas coisas Assim Que não são De conhecimento público ainda Mas que já estão Para a gente Já começa a ter Um corpo Que legal Que bacana E como é que você vê A cena do reggae Aqui no estado No país De um modo geral Bom Eu Como eu vivo O meio Como eu vivo No meio Transito no meio Eu acabo conhecendo Coisas que o público Em geral Às vezes Fica sem Sem ter acesso Teve em Porto Alegre Há pouco tempo Uma banda chamada Vibrações Uma banda de Maceió Maravilhosa O Luiz Que é o vocalista Cantor maravilhoso Um timbre de voz Fantástico Com aquele sotaque Aquela coisa deles lá E vieram em Porto Alegre Tinha pouca gente No show Mas o show dos caras Uma maravilha Eu tenho certeza Que na próxima vez Já vai ser mais Já vai ter Uma outra onda Aconteceu isso Com o Netroots Aconteceu com o Rapa Aconteceu com todo mundo De no início Tu ter que Ralar mesmo E chegar nos lugares Com aquela vontade De como se tivesse Um estádio lotado De gente E os caras fizeram isso Então a cena do reggae Não só em Porto Alegre Mas no Brasil Ainda é muito forte Ela virou um pouco Mais underground Do que aquilo Do que já foi um dia Porque o reggae Teve um espaço De mídia De rádio De televisão Coisa e tal Mas a gente acabou Perdendo esse espaço Porque Ninguém é dono De grandes empresas De mídia Então a gente Acaba ficando Meio refém De colocar Mas a internet Facilitou bastante Essa coisa De colocar o trabalho Para a rua E de dar acesso Também Com certeza Bacana Então o pessoal De casa Consegue mais informações Sobre o show De amanhã Pelo site do Opinião Pelo site do Opinião No Instagram Da produto Produto Nacional Reggae Lá pelo Facebook Da produto também O pessoal já está vendo Na tela ali Também as informações É por aí Então vão dando Uma acessada lá Vão dando uma olhada Se quiserem chegar Amanhã Serão todos Muito bem-vindos Todas muito bem-vindas Bacana E queria desejar Para as pessoas Que forem lá Amanhã Muita felicidade No momento do show E que esse momento Consiga se perpetuar Pela semana ali Pelo mês Pelo ano Pela vida Para que a gente consiga Ter mais sorriso Né cara Com certeza A gente vê muita coisa Jogada na nossa cabeça Via televisão Rádio Jornal Né Revista E E a vida não é isso Né A vida é mais A vida é mais Muito mais Com certeza A vida é mais música Paulo Dionísio Valeu pela presença Muito obrigada Sempre bem-vindo no Radar A gente aqui Vai para um rápido intervalo Já voltamos Sozinho agora É tão difícil Caminhar lá fora Eu sei que não encaixo No padrão Violência Nunca foi Meu forte Mas Onde ela Quase sempre É a resposta Encaixa o seu Abraça o chão Se eu pudesse mudar Vou pelo menos tentar Apagar Tudo que incomoda No que eu sou Mas ninguém irá notar Que o que restou Me fere mais Do que pode ajudar Nos corredores Sofre todo tipo De horrores Em casa Consegue ter paz Ao seu redor Ao seu redor E quem ajuda A desatar Seu nó Somente sabe Impressionar O mais Apagar Tudo que incomoda O que eu sou Mas ninguém irá notar Que o que restou Me fere muito Mas tudo em mim Parece estar fora do lugar Aos olhos Aos olhos de quem Não quer nem pensar Que diferente Não é ser ruim Eles me obrigam A mudar Eu não escolhi ser assim Não é justo que isso caia sobre mim Eu não escolhi ser assim Não é justo que isso caia sobre mim Qual o preço eu tenho que pagar Pra poder viver a minha vida em paz Qual o patrão eu tenho que seguir Pra todo esse tormento terminar As coisas nunca mudam É você quem passa a enxergar De um outro lugar As coisas nunca mudam É você quem passa a enxergar De um outro lugar Qual o patrão eu tenho que seguir Pra todo esse tormento terminar Tá aí o quarto imaginário Abrindo o segundo bloco aqui do Radar Vou conversar um pouco com essa galera E aí, pessoal Sejam bem-vindos ao programa Obrigado, obrigado Stefano Eu sempre gosto de começar As entrevistas com as bandas Pedindo pro vocalista apresentar Os seus parceiros de palco Vamos lá, vamos lá, então Na bateria, Ed Moraes E no contrabaixo, Lua Rosa Bacana Bom, a banda começou em 2014, né? Isso, na real Foi mais um projeto pessoal meu Eu resolvi escrever algumas músicas Assim, mais contando uma história Que eu ouvi num amigo meu Que me tocou bastante, enfim E aí, mais além Daí eu resolvi montar o grupo E a gente botar esse projeto na rua Projeto que virou um disco, né? Exatamente Virou um disco que conta essa história, então Isso, ela conta uma história Do início ao fim São 21 faixas Sendo que 10 delas são interlúdios Então todas as faixas são conectadas O ouvinte, ele não para de escutar Então, sem pausa nenhuma E o meio desse disco Ele é realmente, ele conta essa história É baseado em fatos, né? O resto daí Eu escrevi abordando Vários temas que estavam entalados aqui, né? A gente observa Na realidade, enfim Coisas que me incomodavam na época Que bacana Mas o meio dele, sim É uma história E o disco vocês lançaram de modo físico Ou só nos streams? Só nas plataformas Em todas as plataformas Porque hoje em dia as pessoas não tem Não tem mais esse costume de ouvir álbuns inteiros, né? Exatamente A gente deu um tiro no pé Mas eu espero que não Mas, enfim Eu gosto dos discos que contam essas histórias De ouvir discos todos, né? Espero que funcione, né? Justamente por essa proposta De contar uma história mesmo Claro Tem que ser, né? Não vai ser de outra forma Não tinha outra maneira E como é que foi a produção desse trabalho? A gente gravou a bateria e as vozes Num estúdio mesmo E o resto tudo em casa, assim Plugando a guitarra direto na placa, enfim Mixagem foi o meu pai que fez Abraço, pai Que legal Teu pai é músico também? Meu pai é Ele tocou na sombreira luminosa O Baixista e tal Que legal E os projetos pra esse ano de 2019? É tocar, né? Botar esse disco na rua E acho que ano que vem A gente começa a produzir coisas novas, enfim Algum videoclipe, de repente? Talvez A gente tá pensando, né? Por enquanto A gente tem um Lyric Video no YouTube E tal E alguns vídeos ao vivo A gente pretende também lançar E agora é dia 22 de agosto, né? Vocês fazem show aqui em Porto Alegre Lá na Open Stage Isso, na loja Open Stage Lá é só chegar a entrada franca E quem quiser aparecer lá Vão tocar o disco na íntegra? Vamos tocar o disco na íntegra Então vai dar pra conhecer todos os trabalhos Vai, vai, vai Bacana O pessoal encontra vocês nas redes sociais Sim, só procurar o Quarto Imaginário lá Twitter, Facebook, Instagram, enfim Tá lá Bacana É, o Instagram é O4 Número 4 Imaginário O pessoal tá vendo ali na tela Pra não gerar dúvidas Bacana, então Vamos ouvir mais música Mas antes eu vou me despedir aqui Eu volto amanhã A gente volta com o radar amanhã A partir das 6 horas da tarde Tem reprise desse programa Às 11h30 E a gente ouve mais Do Quarto Imaginário Vamos nessa Música Presencia todo dia O que não quer ver Medo a muita vez paralisar Fecha os olhos Nega tudo ao seu redor Ela tem duas vidas pra se preocupar Se surge um e-mail a papéis Alterando alguns documentos fiéis Renunciando a tudo E sempre acreditou Com um meio Pra um fim Que pra ela Nunca se justificou As coisas nunca mudam É você quem passa a enxergar De um outro lugar As coisas nunca mudam É você quem passa a enxergar É o motivo que ela tem Pra se corromper Mais uma marca lhe deixada Outra história mal contada Pra lhe convencer Precisa dar um basta E fugir Desistir De tudo que ela construiu Ali E a abandonar E a abandonar A prisão Que chama de lar As coisas nunca mudam As coisas nunca mudam É você quem passa a enxergar De outro lugar De outro lugar Mais e mais Tudo isso cai E ela não sabe Pra onde vai Quando a ferida dela deslapar Quanto medo lhe prender Que o monstro nunca irá ceder E essa dor só tende a piorar Mais e mais Tudo isso cai E ela não sabe Pra onde vai Se inscreva no canal Para onde vai Se inscreva no canal E ative o sininho 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 Tchau, tchau.